Renan, querido, o meu curso Instalando o R Vibrante é pra crianças grandes também, adultos e crianças. Eu uso uma nomenclatura lúdica pros pais treinarem com os filhos, mas sigo nas aulas também, informando que os exercícios são os mesmos pros adultos, exatamente os mesmos. E aí eu coloco a nomenclatura pra adulto e pra criança nas minhas videoaulas. É sempre importante buscar ajuda com o fonoaudiólogo, sim, como você fez. O meu curso foi criado pra acelerar esse processo, pra que você treine em casa e acelere esse processo de instalação e automatização do R Vibrante. E os feedbacks são diários, Renan. Todos os dias o meu suporte me sinaliza que adultos e crianças, alunos do curso, estão falando o R Vibrante, estão acelerando esse processo. Convido você a clicar nos destaques do meu Instagram. Tem lá uma capinha com a letrinha R. Ali você vai ver vários depoimentos de adultos e de crianças. Não perde mais tempo não, Renan. Clica agora e começa hoje mesmo o primeiro cronograma. Me conta depois o que você achou do curso, quando que você conseguiu o R Vibrante, porque eu tenho certeza que se você fizer direitinho as minhas videoaulas, você vai conseguir. E aí E aí